Boa noite. O Marquês de Pombal recebeu obras recentemente, a zona da rotunda do Marquês de Pombal recebeu obras recentemente. Muitas críticas do Sr. Dr. Carlos Barbosa, muitas críticas dos FDP, fanáticos dos popós. Como podem ver, o Marquês de Pombal, aqui está, numa noite. O que é certo é que o espaço onde passavam os popós, agora as crianças brincam. Ah, pois é, os popós passavam por aqui, mas agora as crianças brincam. Deixai as crianças brincar, seus FDP, fanáticos dos popós. O Marquês de Pombal Pois é, no espaço onde passavam os FDP, os fanáticos dos popós, no espaço aqui na rotunda do Marquês, que era alocado aos néscios, aos homúnculos e aos bilteres e aos crápulas, seguidores do Sr. Dr. Carlos Barbosa e dos preguicentos sócios do ACP, agora as crianças brincam. Deixai as crianças brincar, seus FDP. Deixai as crianças brincar, seus filhos, porque os dia a abriu, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seu filhos, seu filhos e seus filhos. Bem, abriu, agora as crianças brincar, seus filhos. E aí, abriu, eu não quero sair. Não quero sair aoar do Marquês. E aí, um pouco, já senhora seいる.